Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Boa noite. Governador Camilo Santana anuncia o retorno das aulas presenciais do ensino médio. A repercussão do anúncio do presidente Jair Bolsonaro da possibilidade de desobrigar o uso de máscaras para pessoas vacinadas ou que já tiveram Covid-19. Câmara Municipal de Fortaleza aprova projeto de lei que cria o cadastro de espera para a sobra diária da vacina. Senado aprova projeto de lei com regras de prevenção ao superendividamento dos brasileiros. A partir de agora no Jornal Assembleia. O governador Camilo Santana anunciou no início da tarde desta sexta-feira novas medidas do decreto estadual de combate à pandemia de Covid-19 no Estado. Entre elas, o retorno das aulas presenciais do ensino médio. O governador Camilo Santana manteve o toque de recolher a partir das 23 horas e autorizou a abertura de novos estabelecimentos com protocolos diferenciados. Nós estamos autorizando o comitê agora a abertura de bibliotecas, museus e cinemas com capacidade e protocolos, com capacidade limitada e protocolos que estarão estabelecidos no decreto que será publicado. Também estamos autorizando o aumento do percentual em alguns segmentos, em alguns setores como igrejas, templos, academias, parques, etc. Nós estamos liberando os espaços públicos para os espaços esportivos, tipo as areninhas. Camilo Santana também anunciou após reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia a retomada das aulas presenciais no ensino médio em todas as regiões, exceto no Cariri, onde há registro do crescimento de casos. A autorização para que as escolas de ensino médio possam voltar a funcionar em todas as suas séries. Então isso vale para as quatro regiões, tanto para, lembrando que o Ceará é dividido em cinco macro-regiões de saúde, e essas decisões valem para o Sertão Central, o Litoral Leste, Jaguaribe, Fortaleza e região norte. Cabendo ainda a macro-região do Cariri, que envolve ali o Cariri e o Centro-Sul, manter todas as restrições do decreto anterior, visto que os dados daquela região ainda são preocupantes e exigem de cada um de nós os cuidados especiais, principalmente nessa região. O secretário de Saúde detalhou a situação na região sul do Ceará. Nós temos ainda crescimento do atendimento nas UPAs, crescimento do número de leitos de UTI, principalmente na área pública, e do número de leitos de enfermaria. Isso faz dizer que apesar da estabilidade da transmissão, nós não temos ainda essa repercussão positiva na região do Cariri, no que se refere aos dados assistenciais. No final da live, o governador ressaltou a importância de manter os cuidados. Dizer que é importante manter o isolamento social, é fundamental evitar a aglomeração. A pandemia não acabou, vocês estão acompanhando os dados todo dia pela televisão, pela imprensa. E lembrar da importância do uso da máscara. A máscara é fundamental, o uso da máscara. Aqueles que estão dizendo que para quem foi vacinado não use mais a máscara, isso é um equívoco, é um erro grave. Portanto, a nossa orientação é que todos devem continuar usando a máscara. Existem estudos no mundo inteiro que mostram a importância e a segurança, a prevenção com o uso da máscara. Portanto, nós que amamos os nossos familiares, nós que amamos os nossos amigos e conhecidos. Portanto, é fundamental mantermos os protocolos, obedecermos as orientações sanitárias, que é a única forma da gente prevenir e garantir a vida das pessoas que nós amamos nesse estado do Ceará. O pedido do presidente Jair Bolsonaro ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de um parecer que desobriga o uso de máscaras para pessoas vacinadas ou que já tiveram Covid, repercutiu entre políticos e médicos cearenses. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, em postagem nas redes sociais, reforçou que o uso de máscara é mais que um autocuidado, é proteção a quem amamos, é estratégia de prevenção coletiva e pediu o fim do negacionismo. Já o governador do Ceará, Camilo Santana, enfatizou que o uso da máscara é fundamental. É fundamental evitar aglomeração, a pandemia não acabou, vocês estão acompanhando os dados todo dia pela televisão, pela imprensa, e lembrar da importância do uso da máscara. A máscara é fundamental, o uso da máscara. Aqueles que estão dizendo que para quem foi vacinado não use mais a máscara, isso é um equívoco, é um erro grave. Portanto, a nossa orientação é que todos devem continuar usando a máscara. Existem estudos do mundo inteiro que mostram a importância, a segurança, a prevenção com o uso da máscara. Na manhã de hoje, Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto. Desta vez, diz que a decisão da não obrigatoriedade da máscara será do Ministério da Saúde, governadores e prefeitos. O médico infectologista, Keni Colares, esclarece que pessoas que já foram infectadas com a doença, ou que se vacinaram, estão parcialmente protegidos, mas que ainda podem adoecer e transmitir o vírus. A taxa de proteção das vacinas está entre 80% e 90%, parecido um pouco com a proteção da própria doença. Então, nesse sentido, enquanto a gente estiver cercado de gente com a doença, que a gente tiver vírus sendo transmitido na nossa comunidade, quem teve a doença, quem vacinou, continua parcialmente protegido. É como se a gente tivesse um carro blindado, que você mandou blindar seu carro, e acha que por isso você pode atravessar todo o tiroteio. Não, enquanto tiver violência na cidade, o seu carro vai lhe dar uma proteção parcial. É melhor do que nada, mas não é o suficiente para a gente sair sem qualquer precaução. A também médica infectologista e especialista em controle de infecção, Lícia Pontes, pondera que a vacina protege contra as formas graves da doença, mas não impede a circulação do coronavírus. Enquanto nós não temos uma cobertura vacinal de pelo menos 70% ou 80% da população, realmente é necessário manter as medidas básicas de uso de máscara, de higienização das mãos, de distanciamento social e de etiqueta respiratória, autossir ou espirrar. Pela primeira vez durante a pandemia, o número de mortes de pessoas abaixo de 60 anos supera o de idosos. O dado foi divulgado pela Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais. O Brasil avançou na vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 60 anos e os resultados já começaram a aparecer. O país passou a registrar pela primeira vez na pandemia mais mortes entre crianças, jovens e adultos de Covid do que entre pessoas a partir de 60 anos. Os dados são dos cartórios de registro civil do país responsáveis pelas certidões de óbito. A maior redução ocorreu na participação de mortes de idosos com 80 anos ou mais. Em 2020, esses óbitos representavam 30% das mortes, mas na semana passada caíram para 13,7% do total. Quando você inicia uma campanha de vacinação, o seu objetivo principal é esse, que os vacinados desenvolvam a imunidade e passem a desenvolver menos a doença e principalmente seus desfechos mais desfavoráveis, no caso, hospitalizações e mortes. Isso a gente tem realmente começado a ver, principalmente porque nós começamos a campanha no Brasil no final de janeiro e a partir de março você começa a perceber já uma diminuição proporcional daqueles idosos que foram o primeiro grupo da campanha acima de 75 anos com a redução de mortes e depois, posteriormente, também de casos, indicando que a vacina estaria já atuando na proteção daqueles indivíduos. Logo em seguida, também na transição de abril para maio, se consolidando em junho, você começa a perceber também na faixa de 60 a 74 anos que também passou a desenvolver tanto uma queda da incidência de casos quanto também de mortes e no conjunto dos óbitos começa a diminuir em relação às outras faixas etárias. De acordo com dados da Arpen Brasil, 53,6% das mortes por covid-19 no país foram de pessoas com até 59 anos. No começo de janeiro, antes do início da vacinação no Brasil, 77,5% das mortes foram de pessoas com mais de 60 anos e apenas 22,5% entre a população mais jovem. O principal fator dessa mudança de cenário se deve ao início da vacinação. À medida que a vacinação descer, para todo mundo, isso vai mudar para todo mundo. Então, todos com certeza vão se proteger e os casos vão reduzir a números bem pequenos. E mesmo assim, ainda até todos se vacinarem, os cuidados são os mesmos. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou o projeto de lei que cria o cadastro de espera para a sobra diária da vacina. A medida tem como objetivo tornar o alcance da vacina mais amplo e evitar desperdício. Um frasco de vacina para covid pode render até 12 doses. Para evitar desperdício e ampliar o alcance da vacinação, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou uma medida que cria um cadastramento para que as pessoas que tenham interesse e estão longe na fila possam receber o imunizante que sobra ao fim do dia nas unidades de saúde. A chepa da vacina, gente, nada mais é do que a sobra da vacina. Então, quando vem aqueles frascos, vem uma quantidade X de vacina e sempre quando termina, sobra alguma coisa. Então, essa sobra se junta e se transforma em uma vacina. É para criar um grupo de dados para beneficiar exatamente as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de se vacinar. As pessoas que têm 19 anos, 20 anos, 30 anos de idade, que têm interesse, mas não chegou à sua vez. Para que o aproveitamento da chamada xepa da vacina seja efetivo, é ideal que seja feita a convocação de pessoas próximas ao local da vacinação. Ao final do dia, essas vacinas que foram retiradas do sistema de frios, ela não pode retornar, então ela precisa ser aplicada. Então, a melhor forma de fazer essa dispensação sem prejuízo de vacina é organizar através de um processo claro, como tem sido feito em outros estados. E o estado do Ceará tem feito isso. Então, é importante agora que se abriu a possibilidade do público geral tomar as vacinas, que essas pessoas possam se cadastrar, sobretudo aquelas que moram mais ao entorno das unidades de saúde, visto que o prazo para se chegar nessa unidade após o aviso tem que ser muito curto, visto que isso vai se dar aos finais dos dias, utilizando essas vacinas que ainda estão nos frascos e aumentando a cobertura vacinal. Para que a vacina chegue no maior número possível de pessoas, a Prefeitura de Fortaleza se mobiliza para cadastramento em massa por meio da plataforma Saúde Digital. Serão 27 centros de referência na assistência social do município, Cucas do Janguruçu e José Walter, além do Centro Cultural Canindezinho, disponíveis para atender quem não tem acesso ao mundo digital. Nós teremos os 27 crás de Fortaleza, nós teremos dois Cucas, que será o Cucala lá do... Janguruçu e do José Walter. Nós teremos o Centro Cultural Canindezinho. Então, nós vamos cadastrar essas pessoas do site Saúde Digital para que a gente tenha condições de dar acesso a todos e a todas a vacina. Daqui a pouco, o Senado aprova projeto de lei com regras de prevenção ao superendividamento dos brasileiros. População de baixa renda em Fortaleza já pode solicitar emissão gratuita da segunda via de documentos, logo depois do intervalo. O Senado aprovou um projeto de lei com regras de prevenção ao superendividamento da população. O PL foi aprovado, levando em consideração o contexto de pandemia. O texto trata de mecanismos para impedir empréstimos acima da capacidade de pagamento do consumidor, levando em conta o cenário de dificuldades econômicas agravado pela pandemia e pela oferta de empréstimos à disposição. O projeto de lei também estabelece prazo de até sete dias para a desistência. A matéria traz alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, com o objetivo de promover mecanismo de prevenção e tratamento do superendividamento e de proteção do consumidor. encontrar maneiras de recuperação do devedor é a melhor proposta de solução aos milhares de cidadãos do nosso país. Através desse projeto serão criadas formas de trazer as pessoas novamente ao mercado de consumo. De que maneira? Chamando, através de conciliações, essas pessoas para negociarem com todos os credores ao mesmo tempo. Isso hoje não é o que acontece. Hoje essas tratativas são feitas de maneira individual. O projeto também vai permitir com que o juiz analise a própria publicidade, se houve uma publicidade abusiva, se houve também responsabilidade ao conceder o crédito para aquela pessoa. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 70% das famílias estão endividadas. Maior índice desde que a pesquisa foi criada em 2010. A inadimplência teve um novo aumento depois de oito meses. O fechamento do comércio devido ao isolamento imposto pela pandemia e a alta da inflação são indicados como principais fatores que agravam o cenário. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento dificílimo de lockdown. Então o comércio reabre, o comércio fecha, o comércio só pode atender com 50% de sua capacidade, o comércio não pode atender aos finais de semana e com isso aumenta o endividamento das pessoas, porque quem não trabalha não recebe. Se você não recebe, você não tem como fazer o pagamento das suas dívidas. Junto a isso, nós tivemos um aumento da inflação, nossa inflação está alta, assim como a redução do auxílio emergencial. O impacto econômico, com diminuição da renda e alta do desemprego, revela um problema de boa parte da população, a falta de planejamento nas contas. Só veio piorando, por quê? Porque houve um aumento do desemprego e isso impactou diretamente na renda das famílias. Então as famílias necessariamente precisaram observar e tentar fazer o mínimo planejamento, como por exemplo, saber quanto vou ter de receita para os próximos meses, se vou ter alguma receita e para onde destinar essa receita. E o mais indicado é que as famílias possam ter um orçamento doméstico, nem que seja num caderninho, numa planilha, num aplicativo, para que eles possam destinar essa receita para as contas principais, que geralmente nós precisamos primeiro sanar as contas, que são as contas essenciais. A população de baixa renda em Fortaleza já pode solicitar emissão gratuita da segunda via de certidão de nascimento e de outros documentos. A ação está sendo coordenada pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do município. O serviço está sendo oferecido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Os serviços mais procurados pela população de baixa renda são as emissões das segundas vias das certidões de nascimento, de casamento, de óbito, a verbação de divórcio e também a gratuidade para casamento civil. É muito procurado. Doutorando em Educação, o professor Gabriel Peter exalta a iniciativa do Poder Público ao oferecer o serviço para a população mais carente da cidade. O acesso à documentação é um direito básico para a iniciação cidadã. Então, esse projeto é altamente louvável no sentido de que ele consegue, a partir de uma iniciativa do próprio Poder Público, inserir pessoas que, porventura, por questões econômicas crônicas ou recentes, não conseguem emitir a documentação básica, tanto para ter outras documentações, por exemplo, a certidão de nascimento, ela é super importante para que você dê entrada no registro geral, o famoso RG, também no cadastro de pessoa física, mas também para dar encaminhamento a outras reivindicações e processos que, porventura, não vão ter encaminhamento por conta da falta dessa documentação. Carícia Nunes explica como os interessados podem solicitar os serviços gratuitamente na sede da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. As pessoas podem vir presencialmente na sede aqui da SDHDS, aqui do escritório, que fica na rua Padre Pedro de Alencar, 2230, em Messejana, das 8h às 17h, de segunda a quinta, e nas sextas-feiras, das 8h às 16h. A pandemia agrava a fome em famílias brasileiras. Segundo pesquisa, mais de 10 milhões de pessoas vivem com insegurança alimentar no país. Para tentar ajudar neste período tão difícil, várias instituições realizam campanhas para angariar donativos. É o caso da LBV, Legião da Boa Vontade. A fome é um problema que o Brasil enfrenta há gerações. E com a pandemia do coronavírus, o desemprego aumentou, causando ainda mais danos sociais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em cinco anos, a fome no Brasil aumentou e já atinge 10,3 milhões de pessoas. Para tentar amenizar e ajudar estas milhares de pessoas, instituições como a Legião da Boa Vontade, LBV, agem através de mobilizações sociais para doações de cestas básicas, kits de higiene, de limpeza, leite e cobertores. Em decorrência da pandemia de covid-19, vivenciamos o agravamento de uma situação que tem atingido milhares de pessoas em nosso país, que é a situação da fome. Concomitante a isso, vemos aí alto índice de desemprego, aumento do custo de alimentos importantes, que tem afetado diretamente as famílias em situação de maior vulnerabilidade, e também ao público atendido pela LBV. A partir disso, a instituição continua realizando uma forte mobilização social, por meio de suas campanhas emergenciais, com o intuito de continuar agariando itens importantes que compõem a cesta de alimentos da LBV. A Germana Souza é uma das pessoas atendidas pela LBV. Trabalhadora doméstica, ela relata que na pandemia o emprego ficou mais difícil e agradece as doações. Desde o começo da pandemia eu recebo cesta, entendeu? Eu agradeço muito também pelo meu leite, também que eu recebo que eu tenho um bebezinho de três anos, lá na minha vida, agora esse leite, já é até lá, porque ele toma mingau, aí, desde o começo que eu recebo. Essa cesta é uma maravilha, porque ela me ajuda muito. Para mais informações, acesse lbv.org.br. O telefone de contato da LBV é 32 84 35 33. O Jornal Assembleia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta na segunda-feira. O Jornal Assembleia